Olá meus web espectadores, este é mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trazemos mais um grande, quer dizer mais um gameplay aí pra vocês E esse é o Gachaverse, tá, é RPG Anime Dress App Então imagino que seja um RPG por até ter o RPG no nome, tá, mas vamos ver como é que funciona aí o jogo agora Infelizmente está em inglês, não, está em português ainda o game Então essa aí é uma pequena introdução do jogo E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mas é isso então, vamos ficando por aqui, deixe seu gostei e se estiver aqui pela primeira vez, até o próximo vídeo. Falou!